Vamos ao mercado de commodities da Vida Luz. Maurício, boa tarde. Desculpa te incomodar nas suas férias, mas o mercado não para, as commodities estão enlouquecidas e principalmente a soja, né, Maurício? Assim, eu estou evitando de fazer isso, mas temos que fazer, né? Porque nós falamos, que levamos pedradas, dizendo assim, pessoal, soja R$ 17,50, vai esperar o quê? Agora R$ 13,00, né? É, João, a gente tem esse detalhe, né, de que a gente falou realmente antes, né? E tirando essa volatilidade de curto prazo, dois para lá, dois para cá, a soja novembro trabalhando perto dos R$ 13,00, que é o que a gente imaginava que seria um patamar mínimo adequado, né, logo depois. E, principalmente falando, o mercado entende que por mais que os preços estejam com dificuldade de se manter em níveis altos, a perspectiva do mercado é que a escassez de soja e de milho gerada pela quebra da safra brasileira de verão, que é a safra março e maio, se normalizará pela safra americana e pela safra dos Estados Unidos, que está chegando aí. Então, assim, agora o que a gente precisa saber mesmo é, de acordo com os gráficos, de acordo com as posições do mercado financeiro, duas tendências. Eu quero saber da tendência da soja para frente e o dólar. Na soja, João, sendo muito objetivo com você, eu pessoalmente acho que a gente está muito perto do fundo, do fundo deste movimento. Eu não posso te dizer se ela não vai cair mais em algum momento daqui para frente, né? Mas, nesse momento, R$ 13,00 se mostra como um patamar muito forte, pelo menos até a entrada da safra americana, em setembro para novembro, né, que é o principal contrato. No milho, mais ou menos a mesma coisa. Na minha opinião, e essa é só a minha opinião, se não houver nenhuma novidade de grande porte ou climática ou do ponto de vista do consumo em relação à recessão nos Estados Unidos, eu estaria me acostumando com preços nessa nova faixa de preços. Na minha opinião, a não ser que venha uma quebra de grande porte nos Estados Unidos, que ninguém espera, preços de soja nos 17 dólares, para mim, é coisa do passado. No caso do dólar, a gente tem um cenário global muito ruim, muito estressado, que tem colocado os preços, de forma geral, em novos patamares máximos. O que isso significa, João? Para você ter uma ideia, na semana passada, o Canadá elevou a taxa básica de juros deles em 1% ao ano. É a maior elevação em 24 anos. O mundo inteiro está com muito medo agora de recessões globais. Portanto, o dólar no Brasil e em qualquer outro lugar vai ter muita dificuldade para voltar para patamares mais baixos, na minha opinião, daqui até o final do ano. Então, aquela possibilidade de a gente ter o dólar a R$ 4, pelo menos até o final do ano, não? Bom, eu ainda acredito nela, mas só a partir da passagem do problema nos Estados Unidos da recessão, João. Dentro do ciclo atual, o dólar nessa faixa de R$ 5,40, R$ 5,50, me parece uma área de conforto. Ou seja, acho pouco provável que a gente saia, lembrando, R$ 10 centavos para cá, R$ 10 centavos para lá, não faz diferença nenhuma. Então, em torno dos R$ 5,50, me parece algo muito bom, mas eu vou reafirmar aqui algo que eu falei muitas vezes. Nesse momento, o euro, por exemplo, está na menor cotação frente ao dólar desde 2001. O ien japonês no mesmo cenário. O dólar canadense no mesmo cenário. O Brasil, em qualquer outro momento, agora estaria com o dólar a R$ 6,50. E a gente está com R$ 5,50. Disse e repito, o Brasil, nesse momento, está numa situação extremamente privilegiada frente a quase todas as outras economias. Eu vou te dar um exemplo real. O real brasileiro é a moeda que melhor performou no mundo nesse ano, João. Muito bem. Realmente, a nossa economia está mostrando o que você está comprovando aí para a gente. Maurício Bellinello, muito obrigado por enquanto. Desculpa te incomodar nas suas férias. Vamos em frente até segunda-feira. Eu que agradeço, João. Para mim, é um prazer e um privilégio estar aqui. E aproveita o final de semana. Eu vou mandar um abraço para o Charles de Rondonópolis, que me encontrou no passeio aqui. Falou, sendo João, manda um abraço para mim hoje, o Charles de Rondonópolis. Muito obrigado, João. Ótimo final de semana. Muito obrigado a toda a nossa audiência que está conosco. Obrigado, Maurício. Até segunda. Vamos em frente. Tchau. Tchau. Tchau.